olá amigos a todos que acompanham nosso canal aquele grande abraço hoje graças a deus podendo fazer mais um dia mais um vídeo aqui mais um dia e queria agradecer a presença de vocês aí tô aqui no sítio apesar de querer dar uma garoa aqui tá muito seco o chão ainda não choveu ainda para molhar a terra mas tá bom que eu vim falar com vocês hoje é o seguinte ontem eu levei algumas vacas paridas para vender no leilão e vou mostrar aqui para vocês que como que foi quanto custou pessoal o negócio tá ardido para vender né não tá fácil não rapaz e mas graças a deus consegui vender e na minha opinião ainda saiu bem ainda apesar dos pesares aí eram dois lotes de vacas de cinco vacas eram cinco vacas brancas com três serro macho no pé e um e duas fêmeas e cinco vacas mestiças vai estar passando aí também que era é tudo bezerrinha fêmea no pé só que todos as bezerras e os bezerros tudo mundo de muita boa qualidade então fica um pouco animado eu acho que até vendeu por isso tá mas o preço pessoal tá o preço não foi daqueles não tá o preço foi muito barato mesmo na minha opinião né sempre quem vende acha que tá parado né então tá vou passar para vocês aqui o lote das vacas brancas as vacas brancas minhas era toda vacas não tinha nenhuma que era primeira cria saiu por três e meio pessoal sem choro nem vela nem faixa amarela também queria mandar um grande abraço aqui o cristiano do leilão lá da araucara leilões sempre muito atencioso com a gente então grande abraço pra você aí cristiana toda sua equipe aí o alexandre também lá da rural de jandai um grande abraço e foi embora vendeu tem que ficar feliz vendeu tem que ficar feliz não pode ficar triste não sabe porquê porque deus dá mais rapaz pra quem trabalha não tem não tem dessa não se deus quiser logo aparece mais oportunidade eu tenho que vender eu tenho que desovar se eu deixar pra vender na época mais seca vai ser problema e a gente tem que fazer o dinheirinho na hora que tem que pagar as continhas também não tem jeito né as vacas brancas saiu três e meio com o bezerro no pé e as vacas mestiças que são as vacas que a maioria era a primeira cria pessoal essas aí saiu por três mil reais com o bezerro no pé veja bem só que era de porte menor tinha alguns com um pouquinho de chifre então pra matriz aí o pessoal não gosta muito né mas vendeu foi embora foi embora com deus nossa graças a deus tá certo queria mandar um abraço pra todo mundo aí quem quiser deixar um comentário como tá na sua região aqui eu tô falando de são joão de vaí foi vendido lá no leilão de jandai do sul e deixa aí como que tá quanto tá custando a vaca parida aí beleza gente grande abraço a todos e até o próximo vídeo se deus quiser valeu dá um tchau aqui joão felipe fala o pessoal vamos jantar vamos lá jantar então tchau tchau gente é pizza ou doido